O que que foi, Billy? O que que tem aí? O nosso novo bonsai? É o novo projeto do bonsai? Não? Mas o que que tá se mexendo aqui embaixo? Vamos ver quem tá aqui. O que que tem aqui? Achou a Mia. Ixi, ela não gostou de ir não. Olha as patadas. Acho melhor a gente fazer bonsai, Billy. É, ó. Vamos fazer bonsai? Bonsai de buchinho? Iiiiiiii! Olá, amigos do canal Bonsai Dicas e do Billy. Sim, Billy tá chateado. Billy, dá oi pros meninos. Dá oi pro povo aqui. Não para de chorrer. Estamos gravando na garagem. Mas não podia de trazer vídeos novos pra vocês. Buxos Arlandi. Quem não conhece o popular buchinho? Sim, buchinho. Dá pra fazer bonsai de buchinho. Lembra dos nossos vídeos de azaleia? Não lembra? Não se inscreveu no canal? Não recebeu este vídeo? Clica aqui em cima pra conferir. Inscreva-se no canal. A gente é novo por aqui. A sua inscrição ajuda muito a gente a crescer e a espalhar muito mais as dicas de bonsai. Por que a gente já tá trabalhando com o bucho Zarlan de hoje? Porque provavelmente você tem ele em casa. Então você pode fazer um bonsai de um bucho Zarlan em algo que você já tem. Esse buchinho, nesse caso aqui, é muito especial. Por quê? Não é meu. É da minha esposa. Ou seja, é da produção. Se eu não cuidar dele bem... É. Vamos cuidar dele bem. E por que que é tão importante cuidar bem de um buchinho? Por que ele é bonito? Mas tem um detalhezinho importante, que é muito importante pra cuidar de um buchinho. Água. É uma das plantas que precisa de bastante água. Então, regar todo dia. Ou se você tem plantado no jardim, ele tem que estar num lugar úmido. Ou pelo menos não pode pegar, digamos, o sol do dia inteiro. Pra não machucar o bichinho. Se for plantado no chão pra decorar o jardim, não tem muito problema, né gente? É decoração. Você vai lá, poda, deixa ele redondinho. É um motivo de ele estar lá. Mas se você quer transformar ele num bonsai, então dica importante. Regar ele todo dia. Não precisa exagerar na rega, mas ele tem que ficar bem úmido do solo. Porque senão ele não fica verde bonito. O crescimento dele é basicamente limitado por duas coisas. A poda. Ele cria muita folha. Vocês podem ver que é um caminhonaço de folha aqui. Aqui tem três ou quatro mudas, inclusive. Pra ele ficar bem bonito, né? Verdão. E o tamanho do vaso. O tamanho do vaso define o tamanho do buchinho. Vocês já devem ter visto buchos grandes, por aí, em decorações de jardins ornamentais. Ou entrada de shopping, um monte de lugar. Uns vasos bem grandes. Dá pra criar ele em vaso grande. E dá pra criar ele num vasinho pequeno. E dá pra criar ele como bonsai, que vai ficar muito bonito e maravilhoso. Então você pode pegar uma mudinha que você já tem em casa no seu jardim. Ou até que já esteja, talvez, num vasinho como esse. E utilizá-la pra começar seu bonsai. Se você tem uma muda bonita no seu jardim, eu recomendo transplantar pra um vasinho. Até ele ter um tamanho bom. Também bom, mais ou menos, desse tamanho aqui. Por quê? Depois a gente passa ele pra bacia, pra treinar as raízes. E com o tempo, então, a gente começa a podar ele e transformar em bonsai. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das mudas da minha esposa querida. Que eu já pedi autorização. Eu vou pegar, acho que é essa daqui do meio. Depois eu mostro pra vocês quais que ficou melhor. E transplantar pra um outro vasinho. Sim. Pra quem já acompanhou meu vídeo de transplante, vai perceber que eu aproveito os vasos. E quem quer aprender a fazer vasos baratos, também clica aqui. No card a gente ensina como utilizar baldes de uma maneira bem simples e fácil. Pra você não precisar comprar um vaso que é mais caro. Vou transplantar uma muda pra cá. E mostro pra vocês depois, na sequência, como é que a gente vai cuidar dela. O Billy está espantado. Não, ele está comendo terra. Billy. Billyzinho. Não tem muita terra aí. Não tem muita terra dentro desse vaso. Olha só, gente. Chega a ter um espaço vazio. O buchinho consumiu todo o substrato da planta. Então, além de eu tirar uma muda aqui, eu vou ter que dar um tratinho nesse substrato. Porque, de fato, tá feia a coisa. Tem muita raiz. Lembra que eu comentei que o tamanho do balde, o tamanho do vaso, define o tamanho do buchinho? Como é que esse bicho vai crescer mais alguma coisa? Olha aqui. Acabou? Tá um tufo de raiz, gente. Não tem mais pra onde ir. Não tem mais o que fazer. Bora cuidar dele. Meus amigos do Bonsai Dicas, tá gostando? Dá um joinha. Isso ajuda muito o canal. Se não tá gostando, a gente vai saber também que você não gostou. Vou ficar triste daí. Mas é muito importante o joinha de vocês nos vídeos que vocês assistem. Porque daí sim, de fato, a gente sabe quais estão agradando mais. Quais os formatos que vocês mais gostam. Se são dicas, se são novos vídeos. Se é o Bonsai desde o começo, como esse aqui. Então, por favor, deixa o joinha. Ajuda muito a gente saber o que mais agrada vocês. O que vocês mais querem saber. Comentem o que vocês querem saber. Perguntem o que vocês não sabem. A gente, às vezes, não sabe de tudo. A gente busca informações e traz pra vocês, tá bom? O que eu quis dizer que deu ruim aqui? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem o tamanho da caca. Não é caca, gente. E eu vou dar mega zoom. Estão vendo? Não sei se vai dar pra ver bem. Eram duas mudas, não eram três. A terra tava me sapeando aqui e me enganou. Mas o caule fundiu. Tem, inclusive, isso é uma técnica, tá? Muito utilizada que funciona com o buchinho, com o ficus. E plantas que tem um crescimento rápido de caule. Você acaba juntando mais de uma muda. Com o tempo, ela vai juntando. E, como vocês vão poder ver do outro lado, fica um tronco mais grosso. Tá vendo aqui como vai ficando grosso? E só que esse é o meu problema agora. Eu não consigo separar essas duas mudas mais sem arriscar de matar elas ou sem matá-las. Então, eu pedi a autorização da produção pra gente fazer o bonsai mesmo assim. Ela deixou, mas ela disse muito bem dito que com uma única condição. Vai ter que ser um buchinho redondo. Então, gente, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou só melhorar o substrato, porque não tinha mais terra, né? Isso aqui era o vaso de que a gente comprou muda. Então, não tinha camada de drenagem. Descobri isso agora tirando. Então, vou botar uma camadinha de drenagem. Vou retirar as raízes velhas e mortas do lado. E vou colocar ele de volta por um tempinho. Só por um tempinho pra ele se recuperar. Assim que ele se recuperar, vai pra uma bacia pra gente treinar as raízes. E começar a fazer o bonsai. E aí, agora chegou o vizinho, eu acho que o Billy deu uma acordada. Billy e o escobi lá dentro também. Retirar da terra. Tá vendo que fica aparecendo as raízes? Pode ser com uma pequena pazinha, uma colherinha. Ou um rasquete de bonsai, se você tiver em casa. Eu ainda não tenho. Eu até descobri uma técnica que dá pra fazer isso com uma chave de fenda velha. Eu vou fazer isso e depois eu mostro pra vocês. Mas, basicamente, tirei a terra velha porque não tinha mais nutrientes pra botar um substrato bom. E, como eu vou já na frequência colocar ele numa bacia pra ir treinando as raízes, eu vou tirar essas raízes de baixo aqui. Não conto isso pra produção porque ela vai sempre achar que vai matar a minha planta. Eu espero que ela não veja esse vídeo, apesar que ela gosta muito do buchinho, né? Se eu não voltar com próximos vídeos, gente, é porque não tem mais rouba, tá? Isso pode acontecer. Torçam por mim. Vou, literalmente, usar uma faquinha. Ou pode usar um serratinho. Como essas raízes são fininhas, gente, qualquer faquinha corta. Não vou tirar muito, tá? Só vou tirar uns dois, três dedinhos aqui. Porque, como eu vou botar mais substrato bom, tem raiz demais. Pro nosso bonsai, vocês vão ver que ao tempo que a gente vai reduzindo muito o nível de raiz, não fiquem chateados com elas. É assim mesmo, gente. Pensem assim, aquele vaso de bonsai é fininho. Tem um limite de raiz que cabe lá dentro, né? Então, não é esse tufão todo de raiz aqui. Mostro pra vocês depois como ficou no final. E não deixe de dar o seu joinha. Muito bem, pessoal. Finalizado o transplante. De volta pro mesmo vaso. Não dá pra dizer bem que é um transplante, né? Foi mais pra um cuidado, botar um substrato novo. Entender como é que tá essa planta. Vocês podem ver que eu coloquei dois spikes aqui. Quem não sabe o que são spikes? Sabe o vaso de barro, o filtro de barro que a sua avó tinha em casa? Porque minha mãe já não tinha mais, não. Isso é coisa da avó. Que você deixava água dentro e ficava fresquinho? Mais ou menos funciona assim também. É um vaso de cerâmica. Você coloca água dentro e ele tem... Deixa eu arrancar fora aqui. Tá vendo? Ele vai lá dentro da terra. E daí a água vai aos pouquinhos saindo e fica bem úmido dentro da nossa plantita. Pois é. Isso é importante. Já que ele gosta de água e acabou de ser transplantado. Eu sempre uso os spikes nas plantas transplantadas. Pra deixar o sol úmido mesmo depois da rega, né? Afinal, fica no sol. Pode acontecer uma eventualidade de você não conseguir dar água. Acontece comigo também. Por mais que eu queira dar água todo dia. A gente tem outros compromissos. Trabalha. Tem outra coisa pra fazer isso. Que é um hobby. Então, às vezes falha, né? Então, é bom dar um cuidadinho a mais. Pra você que veio até o final, tem um spoiler. Sim. Por que eu estou fazendo um buchinho? Um bonsai de buchinho? Pedido da minha mamãe. É. Isso aqui é uma homenagem pra ela. Ela quer começar a fazer bonsais também. Ela disse, mas mano, não tem azalé em casa. O que é outra coisa que eu tenho aqui? Olha aqui. Você tem buchinho no jardim. Dá pra fazer um bonsai de buchinho. Sério, mano? Dá pra fazer com isso aqui. Com essa plantinha. Sim, mamãe. Então, querida mamãe. Se estiver vendo esse vídeo, esse vídeo é uma homenagem pra ti. Começando um bonsai de buchinho pra te ensinar a fazer. Deixe seu joinha. Inscreva-se no canal. Até a próxima, pessoal. Grande abraço do Rova. E do Billy. Ele continua chateado. Parou de chover, mas ele está ali no cantinho. Billy, dá tchau pro pessoal. Tchau. E aí ele está chateado. Chuva ele não é com ele, não.